Essa aqui está todo mundo contente e orgullosa de conhecer esse ato. Nós temos tempo de mente que a gente tem assim um museu mais interactivo de como possam realizar esse ato, e também agora que nós sabemos. Na verdade essa é a matéria que nós sabemos o papel de gente. Depois que não conhecemos os pilotos, todos que não têm alheio. Todos que fazem, todos que fazem acadêmicos e todos que noriftos diminuem diariamente de forma onde nos conhecemos. Mas fora desse ato, tem um método diferente de ensinança. A gente tem que ler mais literatura, a gente tem que ler mais literatura, a gente tem que ser mais visuais, mais forte. Então a gente tem que fazer a exposição mais interactiva possível, para tocar todos os outros, e também a gente tem que participar, e também a gente tem que participar. Sim, mas eu vou mencionar, eu vou falar sobre o discurso, dois personagens importantes. Um nome é Boi Yanga e Delno Trom, qual é o seu papel? Sim, com a exposição aqui, nós trago diferentes artistas locais. Então, no caso de nós abrirmos um projeto com uma exposição, Delno tem um artista plástico local, então ele vai automaticamente apresentar a nossa cinta papi, e a gente tem que fazer a exposição de outra. Boi Yanga, sua parte, nós temos bastante tempo de um diálogo com o Boi, para nós fazer algo junto com o Museu e também com o Boi Yanga mesmo. Assim, o Boi estudia música, ela estudia drum na Universidade da América, então ela faz um undersugio de, com a drum, sua música a câmbia, foi hora da sala de África até hora de chegar à América através do Caribe, então é o transatlântico slave trade. Então, eu vou falar com a música que vem de drum, indígena, vira tomba, vira música de zumbi, bari, tambor, também vira jazz, blues. Então, eu vou falar com o Boi que vai atrapar a nossa exposição. Então, eu vou falar com a oportunidade de convidar a nossa cintura para participar no Museu Ter-a-Mar, e a minha exposição aqui. Eu vou falar com o Boi que vai atrapar a nossa cintura de dois horas de meio dia, mas nós vamos falar com a conversa, eu vou falar com a conversa, e eu vou falar com o grupo, porque eu quero falar com o grupo, mas é interessante para fazer parte interativa, um por um, mas eu quero falar com o Boi que vai atrapar a nossa cintura, mas eu vou falar com o Boi que vai atrapar a nossa cintura junto, então, na Bali, o Boi que vai atrapar a nossa cintura de informações, então, eu vou pedir assistência também, para o Boi que vai atrapar o máximo para você. Então, isso é muito amplo, então, eu vou falar com o Boi que vai atrapar a nossa cintura, e não vou falar com o Boi que vai atrapar a nossa cintura, então, eu vou falar com o Boi que vai atrapar a nossa cintura.